No período de um ano, tá? Então, não é, ai, quando eu era jovem eu não sentia cansaço, não. Então, é num período aí dos últimos 12 meses, tá, gente? Então, sempre quando o idoso relatar, a gente precisa fazer essa investigação há quanto tempo atrás que ele tá tendo esse cansaço, essa exaustão exacerbada em relação ao que era ponto de referência como antes. Então, uma das coisas que muitas pessoas pecam é acreditar que o idoso frágil é apenas aquele idoso magrinho. Então, nós temos diversos idosos que estão acima do peso que comprem critérios de fragilidade porque estão inativos, porque tem baixa força e sentem cansaço, tá? Então, estou dando um exemplo aí pra vocês de combinação de fenótipo. Carla, existe uma ordem obrigatória em que esses fenótipos vão surgindo? Não, pessoal, não existe uma ordem obrigatória. O que a gente acaba percebendo na prática clínica que o mais prevalente, né, e isso não é só na prática clínica, mas a literatura também coloca, que o mais prevalente é a inatividade física.